Os vereadores participantes assistiram a um painel sobre como estruturar as controladorias nas câmaras municipais. O objetivo desses órgãos é acompanhar a ação dos vereadores, fiscalizar e corrigir atos administrativos, realizar auditorias e investigações internas, além de receber críticas e reclamações da população. A estruturação das controladorias, além de ser uma obrigação constitucional, traz benefícios para os municípios, principalmente com a economia de recursos públicos.